Eu nunca fui nada E longe de ti estava O seu amor me encontrou E hoje sou seu, só seu Eu nunca fui nada E longe de ti estava O seu amor me encontrou E hoje sou seu, só seu Vem com teu amor E muda o que sou Vem com teu perdão E me dê uma nova chance Pois tudo que sou Pertence a ti, Senhor Tu me amas do jeito que eu sou Preciso do teu amor Então vem com teu fogo Espírito Santo Vem queimar em mim Vem queimar em mim Vem queimar em mim E então vem Vem queimar 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 Vem queimar